Já a Polícia Civil desarticulou na manhã de hoje uma quadrilha que assaltava uma rede de farmácias aqui em Porto Alegre. Em plena luz do dia, eles roubavam os produtos mais caros que estavam expostos no estabelecimento. A quadrilha, composta por quatro mulheres e dois homens, agia desde o ano passado. Eles escolhiam as farmácias nos bairros mais nobres da capital para cometer o crime. Em cada roubo, o prejuízo do estabelecimento chegava a 15 mil reais. Câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. Esta imagem é do dia 13 de abril deste ano. Aqui entra Ana Paula Quevedo da Costa, de 31 anos, apontada como a líder do grupo. Junto com ela está Diego Bittencourt, de 23 anos. Os dois levam uma bolsa e recolhem os produtos mais caros da loja, os dermocosméticos, sem se intimidar com as pessoas que estão no local. Ou o homem, ou os dois ou um deles, enfrenta ou a segurança ou os funcionários da farmácia reduzindo a reação deles. Nesse momento, as mulheres se valem desse desvio de atenção ou ameaça e recolhem um número muito grande desses produtos, que são bastante caros no mercado. Wesley de Oliveira Saldanha, de 18 anos, foi preso durante a ação e um revólver calibre .22 foi abrindido. Nós realizamos hoje o cumprimento de oito mandatos de buscas na região do Morro da Cruz, do Campo da Tuca, do Morro da Cruz, aqui em Gianópolis, numa residência, e na Cavalhada, na Avenida Nonoai. Cinco pessoas estão foragidas e têm mandado de prisão válido até 2032. Ana Paula Quevedo da Costa, Diego Abade Bittencourt, Liliane Josimara Marques Pacheco, Priscila Nascimento Brandão e Tainá Brandão Sertório. O prejuízo, contabilizado pela rede de farmácias, já chega a 300 mil reais. Música